O primeiro encontro internacional de educação que veio na perspectiva de oferecer a rede, tanto a rede municipal de educação como outras redes, a possibilidade de interagir com experiências que estão acontecendo no país e no mundo inteiro. Foi um sucesso o primeiro encontro, que acabou gerando esse segundo encontro internacional. Primeiro que o tema é currículo no povo que educa, portanto, estamos extrapolando os limites do muro da escola e colocando o município, a sociedade como um todo, na discussão da construção de currículos, não só da escola, mas que todo município, como cidade educadora, município que educa, aproveita aqui a oportunidade para fazer um convite a você que está assistindo, você que está vendo essa mensagem, para participar do segundo encontro internacional de educação. Então, estão todos convidados ao segundo encontro internacional de educação, que vai acontecer em Osasco em outubro.